E se encontraram na esquina Do preconceito dos velhos De quem sentiam saudade Mesmo antes de partir Mas era mesmo impossível Que amor tão farto e tão puro Morasse dentro dos muros Nas cadeias sociais E era mesmo seguro Que eles eram um do outro E eles nunca duvidaram Apesar da repressão E varando a chuva grossa Se aqueciam e sorriam E se olhavam e se viam Entre as gotas que viviam E a chuva cair em cacos Sobre os beijos e sorrisos E a chuva cair em guizos Sobre a sede da paixão Já vencida a tempestade Houve pozo pro seu voo Houve paz pro seu namoro Houve leito e houve teto E nesse instante a calmaria Tomou conta dos seus corpos Eram livres e se amados Eram livres e se amavam 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 Eram livres e se amavam